O Céu O Céu O Céu O Céu está fechado escuro me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz fazia frio e a chuva nos molhava Chove chuva chove vem lavar esta saudade Levanta o meu peito as lembranças que me invadem Chove chuva chove vem lavar esta saudade Levanta o meu peito as lembranças que me invadem Chove chuva chove vem lavar esta saudade Levanta o meu peito as lembranças que me invadem Por favor Levanta o meu peito as lembranças que me invadem Levanta o meu peito as lembranças que me invadem